Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vou fazer um jantar aqui em casa para o meu marido. Hoje é dia 3 de julho e como estamos com o vídeo todos os dias eu resolvi gravar para vocês. Hoje é um dia muito especial para mim e para o meu marido, porque hoje a gente completa 13 anos juntos e eu fui lá no mercado, eu comprei umas coisas, eu cheguei quase agora do trabalho, estou exausta gente, eu estou muito, muito cansada mesmo. Mas como é uma data especial, não quero deixar passar em branco e tudo mais, então eu vou lá para a cozinha, vou fazer a janta, eu comprei as coisas para fazer lasanha. Agora você me pergunta se eu já fiz lasanha alguma vez na vida? Nunca. Antes de eu casar, quando a minha mãe fazia lasanha, eu que montava, mas minha mãe que fazia os preparos. Enfim, vou fazer a lasanha, vou fazer um arroz, uma saladinha, algo bem simples. Eu comprei a sobremesa no mercado para já facilitar a vida, nada de muito... Nossa, que sobremesa! Não gente, só para poder adoçar depois da janta mesmo. E gente, é isso, agora são sete e meia. Ai, eu estou muito cansada, sério. Mas vamos lá, né? Vamos que vamos, vai dar tudo certo. Vou levar vocês comigo. Eu nunca cozinhei, eu acho, e levei vocês comigo. Eu espero muito que vocês gostem disso. Deixa o like que me ajuda muito na divulgação do vídeo, do canal. Se inscreve aqui para continuar acompanhando o Ju todo dia e vamos lá fazer lasanha, gente. Torçam por mim! Não pode dar errado. E se der errado, vamos ter que pedir pizza. Bom, gente, essas aqui são algumas das coisas que eu comprei. Eu comprei a massa dessa daqui, porque minha mãe usava só dessa e eu acho muito boa, então vou me arriscar nela. comprei meio quilo de mussarela. Aqui tem 400 gramas de presunto. Aí eu comprei 100 gramas de mussarela ralada, porque eu pretendo pôr por cima. Dois queijos ralados, para mim esse é o mais gostoso, porque ele é bem forte e eu gosto assim, forte. Comprei alface para fazer uma salada. Essa manteiga aqui não é para hoje, essa manteiga é uma manteiga mais baratinha que eu compro para usar para fazer bolo, sabe? Eu comprei uma massa de bolo também, porque na sexta-feira agora eu vou para um arraial e eu vou levar um bolo. Aí a manteiga e o bolo já é para sexta-feira. Essa daqui é a carne moída. Eu paguei R$7,79, eu comprei meio quilo. Estava na promoção, graças a Deus. Aproveitei que eu estava lá e comprei alcatra, meio quilo também, que também estava na promoção. E eu comprei esses bolos aqui, ó, para a gente comer de sobremesa. Esse é de chocolate com cobertura, de chocolate preto e branco. E esse daqui é de coco. Tá vendo? Aí aqui, ó, já está aqui o alho, a cebola, o tomate para eu fazer o molho. E é isso, gente. Já prendi aqui meu cabelo, né? Porque eu estou o quê? Cozinhando, não posso cozinhar com o cabelo solto. Mas estou aqui pensando. O meu marido vai chegar e você não vai estar pronto, não. Jesus amado, vamos correr. Aqui, gente, está a carne que já está quase secando. Eu só uso a carne moída depois que ela está grudando no fundo da panela. Porque para mim, carne moída tem que estar muito sequinha. Ninguém merece carne moída que ainda está soltando água. Aqui está o meu arroz. Daqui a pouco eu vou pôr mais um pouco de água, porque eu faço arroz colocando água duas vezes. E aqui já está algumas coisas para fazer o molho branco, que eu não sei fazer, gente. Ali tem alho, cebola e duas colheres de manteiga. Eu peguei essa receita aqui na internet para fazer o molho branco e eu estou usando essa manteiga aqui, ó. Também nesse meio tempo, já lavei a louça, guardei a que estava aqui, lavei a que estava. De molho de tomate eu vou usar esse daqui. E se precisar de um pouco mais, eu vou colocar esse. As outras coisas que vai na minha receita e que eu não comprei é porque eu já tinha em casa, por exemplo, esses molhos, entendeu? A manteiga, enfim. Gente, aqui está a manteiga, o alho e a cebola dourou. Aí eu peguei aqui, ó, o leite e a farinha. Tentei, né, dar uma misturada para colocar aqui. Agora tem que mexer até engrossar. A receita que eu peguei é alho e cebola a gosto, duas colheres de manteiga, quatro colheres de farinha de trigo, meio litro de leite, sal, aqui também já está a gosto. Eu coloquei só uma pitada, depois eu vejo se precisa mais. Quando o molho engrossar, eu vou mexer mais cinco minutos, aí eu vou desligar e vou acrescentar um pacote de queijo ralado e uma caixinha de creme de leite. Uh, gente! Acho que deu certo! Ó, ficou grosso. Esses gruminhos que vocês estão vendo aí, eu acho que é da cebola. Talvez deveria ter sido picado menorzinho, mas não está tendo importância não, porque eu e meu marido amamos cebola e está tudo certo. Aí fala que depois que chega assim nesse ponto grosso, acrescenta o creme de leite e acrescenta o queijo ralado. Aí tem que abaixar o fogo e deixar cozinhar por cinco minutos, o fogo já está baixo. Já terminei meu molho vermelho, meu arroz está terminando, meu forno eu já liguei para ele ir pré-aquecendo. Essa medida aqui, gente, deu molho branco demais. Eu pretendo usar só uma camada de molho branco na minha lasanha, então deu molho branco demais. Da próxima vez eu vou tentar reduzir. É que como é a primeira vez que eu faço, eu fiquei com medo de reduzir e dar errado. Aí eu ia me culpar, entendeu? Então agora que eu sei mais ou menos como funciona, da próxima vez eu vou tentar diminuir. Desliguei o fogo do molho branco, está pronto. Agora eu vou arrumar a mesa para fazer a montagem da lasanha e enfiar ela no forno. Notícia boa, povo! Meu marido mandou mensagem, falou assim, vou demorar um pouco para chegar. Uhul, vai dar tempo! Então vou começar, gente, com o molho vermelho. O molho, ele está bem aguadinho mesmo, tá? Foi de propósito. No final eu coloquei um pouco mais de água nele. Por quê, gente? Porque como a minha massa está crua, eu preciso dessa água do molho para ela cozinhar o meu macarrão que está cru, tá bom? A gente sempre tem que deixar um espacinho, tá? No meio da massa, porque na hora que a massa cozinhar, ela vai crescer um pouco e aí dá o espaço para ela. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Aqui eu quebrei um pedaço para poder caber na lateral. Papel alumínio e forno, meus amores. Acho que por uns 30 minutos, tá? Agora eu vou lavar essa loucinha. Aí eu tenho também o alface ali, ó, pra lavar. Tirei do forno, gente. Ficou mais ou menos uns 40 minutos. Meu Deus do céu. É disso que eu tô falando, gente. É disso aqui que eu tô falando. Olha que bonito. Agora, como eu sabia que o queijo ia grudar no papel alumínio, eu deixei um pouquinho aqui. E aí eu vou jogar um pouco. Agora eu vou devolver pro forno. Só pra esse queijinho aqui derreter. Bora colocar uma velhinha aqui, né? Vou usar, gente, essas taças. Elas são muito importantes pra gente. São as taças que a gente usou no nosso noivado. E geralmente nas nossas comemorações, assim, mais importantes e tudo mais. Eu gosto de usar elas porque tem um significado muito grande pra gente, né? Ai, que fofinha que eu sou. Eu sou muito bruta, gente, mas às vezes eu sou fofa. Lavei as taças que fica ali no armário, né? Como a gente não bebe, a gente vai de refri mesmo. E esse aqui é o nosso refrigerante favorito. Geralmente são os de limão. Ai, gente, ele chegou. Gostou, amor? Gostei. Fala aí, amor. Gostou da lasanha? Show. Show. Gostou da asanha? Legenda Adriana Zanotto